Regionalização, Minas e Energia, Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos da 4ª Sessão Legislativa, Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que participam presencialmente a deputada Beatriz Serqueira. Então, estamos somente nós aqui, esse deputado que preside, Coronel Sandro, e a deputada Beatriz Serqueira. Antes de darmos início efetivamente aos trabalhos e cumprindo com muito prazer e devoção uma prática que faço em todas as comissões que presido, faremos uma oração para abençoar o nosso dia de trabalho e convido aqueles que se sentirem à vontade e que façam a oração comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 2022, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro até o presente momento e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor Fernando Passal de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, no caso, a parlamentar presente, e aos convidados que, os atos dessa reunião, obedecerão às seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, excelentíssimo senhor Fernando Passal de Avelar, disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra à deputada presente e outros que, eventualmente, chegarem no transcorrer da reunião, nos termos da deliberação da mesa número 2711-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem da inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e as deputadas poderão apresentar na Comissão Extraordinária das Privatizações, através da plataforma Silésio, ou pessoalmente, requerimento contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final dessa reunião. Antes de passar a palavra ao secretário de Estado, Fernando Passalho, eu quero registrar, infelizmente, o falecimento do sargento veterano Manuel Bento na cidade de Governador Valadares, depois de estar passando por problemas de saúde durante algum período. O sargento Manuel Bento é daquela região, a sua família tem uma grande maioria de militares, tem um filho que é coronel, o coronel Hudson, tem um filho que é major, o major Adelso, a sua filha é o Neide, tem netos que são policiais também. Então, nós registramos aqui, infelizmente, com muito pesar, o falecimento do veterano sargento Manuel Bento, desejando que Deus conforte os seus familiares e que ele tenha um ótimo lugar ao lado do senhor. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Secretário, fique à vontade. Boa tarde, presidente Coronel Sandro, boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, e boa tarde aos que nos assistem agora, que nos acompanham. Prazer enorme poder estar aqui de novo e prestar contas. Acho que o objetivo é esse, mostrar à sociedade o que nós estamos fazendo aqui, que é a Casa do Povo, e com essa função de fiscalizar os atos do Executivo. Prazer te rever. Queria iniciar fazendo uma apresentação, eu vou tentar saber em breve, são vários assuntos, mas vou, presidente, tentar cumprir os 30 minutos que o senhor, que o regimento coloca. Bom, primeiramente, queria pedir passar, por favor, nós temos uma política que nós fizemos, uma política de desburocratização, que foi extremamente exitosa, uma política que busca trazer para o cidadão mineiro, notadamente, os investidores, empreendedores, e, quando eu falo empreendedores, eu estou dizendo todos eles que empreendem, independente do tamanho de seus empreendimentos. Então, os artesãos, os microempreendedores individuais, as micro e pequenas empresas, que são os que mais geram empregos na nossa economia, todos eles são contemplados por todas as políticas no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu queria começar com essa política de desburocratização. Nós fizemos uma força-tarefa, uma área patrocinada pelo governador Romeu Zema, em que nós podemos colocar alguns desafios. O desafio da aprovação tácita, 80% de todos os pleitos dos empreendedores ao Estado, se não forem tratados em até 60 dias, serão considerados aprovados tacitamente. Obviamente que são pleitos de baixíssimo ou nenhum risco. Nós pregamos sempre a liberdade, mas sem prejuízo à responsabilidade. E essa política foi muito exitosa. Nós conseguimos liberar 701 setores da economia do alvará de funcionamento estadual. e outras tantas ações. E o que nós queríamos é que, uma vez que o governo federal está desburocratizando, e o Estado desburocratizando, para que esse tripé possa funcionar, para que a gente tenha esse alinhamento, esse eclipse da liberdade econômica, é fundamental que a gente tivesse os municípios do nosso lado. Então, nós colocamos 306 municípios já aderiram ao Minas Livre para crescer. E, dessa forma, os municípios passam também a agir da mesma forma que o Estado, e isso facilita muito o ambiente de negócios. Os empreendedores passam a ter, de forma completa, um ambiente de negócios mais favorável. E, com isso, gente, é emprego e renda na alta. A gente tem, dos 100 municípios, a gente pegando aí 100 municípios milímetros que mais geraram emprego, 64 são aqueles que aderiram ao Minas Livre para crescer. Então, a gente já tem indícios, elementos que corroboram para a assertividade dos prefeitos, e aí eu clamo também àqueles que nos assistem, que nos procurem para a gente construir de forma conjunta o nosso ciclo de um Estado mais livre para aqueles que querem gerar emprego e renda. Pode passar? Agora eu passo uma pauta importantíssima, até que eu parabenizo aqui diversos parlamentares que são ativos, que procuram secretaria, que levam investidores, mas nós tivemos aqui, na atração de investimentos, uma das melhores notícias e saltos que a gente tem. Na atração de investimento, nós tivemos aí, desde 2019, várias ações proativas, inclusive internacionais para colocar Minas Gerais no foco global dos investidores. Nós acreditamos que o mundo tem muito recurso financeiro, mas, em alguns lugares, Minas ainda é um ilustre desconhecido. Então, as missões internacionais foram fundamentais para que a gente pudesse atrair dinheiro de fora, além de outras soluções que eu falarei aqui no decorrer desta apresentação. Mas na atração de investimentos, eu não me canso de dizer, de 2018, nos últimos 20 anos, a média da atração de investimentos girou em torno de 11 bilhões de dinheiro privado, de empresários de fora do Estado que quiseram trazer seus empreendimentos para dentro do Estado. E esse valor, ao longo dos últimos 20 anos, 11 bilhões, e na gestão, nesse ciclo de gestão, nos últimos quatro anos de gestão, nós conseguimos fazer com que esses investimentos saltassem para 273,5 bilhões de reais. Na apresentação, está 271, mas nossa área de atração de investimentos não para e até o fechamento da apresentação já entrou, já entraram mais investimentos e mais empregos para os mineiros. Pode passar, por favor. Eu queria passar um vídeo que mostra a evolução da atração de investimentos em Minas Gerais de 2019 para cá. Parece que tem um... Quem está operando, puder passar, por favor. Aí a gente pode ver à medida que os investimentos chegaram às regiões e o mais bonito é que todas as regiões de Minas foram contempladas, o Norte, o Nordeste. Os investimentos chegando, se alocando, implementando os empregos sendo gerados. Música 271, lembrando que já entrou mais 2,4 bilhões de reais dos últimos dois dias para cá. Bom, continuando ainda, é importante dizer que a taxa de conversão é um fator extremamente importante, porque quando falamos de atração de investimentos, é importantíssimo que falamos que os investimentos atraídos estão sendo implementados. Porque o mais importante, aos parlamentares que nos assistem e aos cidadãos, é que assinar o protocolo é importante, o trabalho que fazemos é um trabalho consistente, mas a felicidade plena acontece quando esses investimentos se tornam, começam a implementar, começam a fazer as obras, a contratar pessoas e a operar. Porque, neste momento, fechamos o ciclo da atração de investimento e contabilizamos investimentos convertidos. Pode passar essa parte? Na próxima fala, na próxima slide, vocês podem perceber que a taxa de conversão antes de 2019 girava em torno de 20%. E, nesta gestão, nós chegamos ao final de 2022 com uma taxa mais de duas vezes, bem mais de duas vezes, de conversão. Ou seja, nós já inauguramos empresas e investimentos que atraímos nessa gestão de governo. e a uma entrega efetiva ao cidadão mineiro. Pode passar? Aqui nós vemos as principais empresas que vieram, as principais marcas que muito nos orgulham por acreditarem em Minas Gerais. Temos aí várias marcas oriundas de viagens internacionais, pessoas que estavam aí sem saber para onde levavam investimento e há uma ida lá, é uma conversa com eles que nós conseguimos colocar essas empresas aí com um olhar para Minas Gerais. Esse estado bem gerido, cheio de riquezas, cheio de talentos, universidades. Então, nós temos muitas vocações, muitas potencialidades humanas, potencialidades regionais, riquezas regionais. E nós percebemos que, cada vez mais, Minas Gerais vai se tornar o foco para os novos investimentos. Com relação à energia fotovoltaica, pode passar, por favor. Bom, na energia fotovoltaica é outra grande boa notícia também. Nós estamos, atualmente, com uma... Podemos nos orgulhar muito dos investimentos atraídos em energia solar. São investimentos verdes, são investimentos alinhados com a sustentabilidade ambiental e, o mais bacana, que o grande foco desses investimentos tem sido áreas mais pobres do estado, tidas como os mais pobres. Mas agora nós vemos que o norte de Minas e os nossos vales, no Curi, Jaquitinhonha e Rio Doce, são áreas, são os vales da oportunidade, os vales da prosperidade. E a energia solar vem corroborar com isso. Nós temos várias entregas com relação a esses investimentos atraídos. Para vocês terem uma ideia, dos 273 bilhões, mais de 55 bilhões são voltados para a energia solar. e isso é motivo de muito orgulho. Pode passar, por favor? Minas, hoje, tem a poliposition com relação à geração de energia solar. São praticamente 4 gigawatts, esse número não para de crescer e nem vai parar de crescer, mas, de GD, nós temos 2,2 gigawatts de GD, de geração distribuída, e 1,7 de geração centralizada. E nós já temos, na ANEEL, homologados mais de 30 gigawatts, ou seja, seremos um estado cada vez mais um estado apto a receber investimentos em energia solar. e nos orgulha muito que todos os 853 municípios mineiros têm pelo menos uma usina de geração de energia solar. Então, é um estado 100% aderido a essa tendência, essa tendência que vai deixar Minas Gerais dando exemplo para o Brasil e para o mundo. Pode passar? Bom, aqui, a gente fala dos arranjos produtivos locais, e a gente vai falar de geração de negócios para as regiões de Minas Gerais. Nós temos aqui oito novos arranjos produtivos locais. O APL de mudas, lá da Dona Eusébia, o APL de cerâmica vermelha, gemas e joias de Três Vales, tecnologia do terângulo mineiro, confecção de Lagoa da Prata, a lingerie de Monte Belo, o audiovisual da Zona da Mata também, bovinocultura. Então, existem vários APLs sendo reconhecidos, e esses APLs contam com recursos de apoio e incentivo à ciência, tecnologia e inovação da FAPMIG, e também linhas de crédito especiais do BDMG. Nosso artesanato também foi um grande trabalho. Nós apoiamos quase sete milhões de reais em comercialização para quase oito mil artesãos. Oito mil artesãos, formadores de opinião, espalhados por todo o Estado, e que passam a ter condições mais perenes de escoar sua arte, seu produto, e isso é muito importante. O Minas Business Connection, pode passar, por favor. Esse Minas Business Connection também é um outro exemplo rico de uma missão que nós fizemos nos Estados Unidos. Na ocasião dessa missão, a InvestiMinas foi receber um prêmio nos Estados Unidos com uma das melhores agências de atração de investimentos do mundo, e, estando lá nos Estados Unidos, fomos fazer uma visita ao BID, em Washington. E nessa visita ao BID em Washington, nós já estávamos com uma ideia de montar um sistema para favorecer. Então, o pequeno produtor rural, às vezes um produtor que faz um doce de leite, ele quer exportar aquele produto dele e ele não tinha condições de se conectar com os players de mercado. Então, eu havia solicitado para nós montarmos um sistema, encomendarmos um sistema para facilitar. O orçamento para fazer esse sistema tinha ficado em torno de R$ 1,2 milhão, valores iniciais. E nós conseguimos, nessa visita no BID, em Washington, fazer com que, por meio de uma parceria com o BID, uma solução que eles possuem, um lá que é o Connect Americas, e que eles foram, fizemos uma parceria, assinamos um termo de cooperação técnica, e eles cederam o sistema para o governo de Minas gratuitamente. E o melhor, essa sessão gratuita do sistema do BID para Minas Gerais já faz o sistema nascer com 3 mil empresas mineiras operando nessa plataforma. Ou seja, essa ida aos Estados Unidos, essa missão internacional, já se pagou por inúmeras vezes com a renúncia, com a desistência, a falta de necessidade, agora, de se gastar R$ 1,2 milhão. Por isso que eu defendo as missões internacionais como sendo formas de conexão de Minas com o mundo e, obviamente, a atração de oportunidades como essas que vão ajudar o empreendedor mineiro a se conectar e a vender para o mundo e o Estado gastar menos dinheiro. Prosseguando, por favor. Negócios internacionais também tivemos um grande salto. O resultado positivo das nossas exportações variou no último ciclo de gestão para este atual que se finda mais de 35% de crescimento e nossas exportações cresceram. Aí a balança comercial se manteve com saldo positivo. Pode passar, por favor. Bom, agora ciência, tecnologia e inovação. nós tivemos o CIDGOV e o CIDGOV nós tivemos uma mudança, porque o CID, anteriormente, ele tinha uma forma muito aberta de apoiar projetos. Nós demos um foco maior em startups que pudessem apoiar a administração pública. Startups que pudessem ajudar o Estado a ser um Estado mais leve, a ser um Estado que pudesse ser mais eficiente, mais assertivo com aquilo que o cidadão e o pagador de impostos precisam. Nessa linha, eu tenho que destacar uma startup aqui, Coronel Santos, isso aqui é muito ligado à área da segurança pública. Uma das startups apresentou uma solução integrada ao sistema Helios da Polícia Militar que ela começou a monitorar comboios de veículos e, por meio de uma inteligência artificial com algoritmos, ela conseguiu avaliar a forma como a pessoa na estrada conduzia o veículo e identificar perfis com potencial chance de ser um criminoso. Nessa linha, foi feito uma identificação de um veículo desse na região de Oliveira e esse veículo, Coronel Santos, foi parado por meio desse sistema de inteligência e, ao ser parado, ele tinha 160 armas roubadas e 40 mil munições. Foi parado por meio de uma câmara com algoritmo de inteligência artificial. Eu tenho certeza que o senhor abraça essa causa para tornar a vida do cidadão mais segura. Essas armas iriam para onde? Para o crime organizado. Quanto custou esse sistema? 80 mil reais. Isso é a boa versação do recurso público. Isso é ter zelo com o recurso público gastando menos e tendo o máximo possível. pode passar, por favor? Pode passar? Claro. Uma caneta, por favor. Temos também o VUEI, que é uma vivência universitária em empreendedorismo e inovação, que consiste em uma série de ações que são desenvolvidas com vários campos universitários e, pela primeira vez, esse VUEI passa a ter recursos orçamentários. Então, cada iniciativa em seu campo vai receber uma ajuda de quase 45 mil reais para executar os projetos e preparar ainda mais os estudantes, os universitários, para uma vivência profissional mais profícua e ter capacidade de conhecer as ferramentas tecnológicas para o seu, para as dificuldades e para as oportunidades que chegam e torná-los empreendedores, pessoas que vão realmente transformar a sociedade por meio do empreendedorismo. Pode passar, por favor? Mais uma vez. falemos agora da FAPMIG e motivo de muito orgulho para a gente, a FAPMIG pela primeira vez atingiu um pico nunca na média histórica nunca houve esse pico de execução. Pode passar, por favor? Estamos com a execução de 79,12% do orçamento. Esse número tem mais de 20 anos que ele não era atingido. Eu vou continuar aqui, eu acho que a deputada Beatriz Serqueira sabe disso, ela cobra da gente o cumprimento do 1% e com razão. Nós vamos, deputada, perseguir esse 1%, que é o que nós esperamos, que é o que a senhora está sempre cobrando aqui da gente e eu espero que na próxima Assembleia Fiscaliza a gente possa continuar nesse pico de alta e gastar esses recursos que vão para a comunidade acadêmica, para a comunidade de ciência, tecnologia e a gente ter esse valor sendo empenhado e executado com projetos que vão transformar a sociedade, com pesquisa básica, pesquisa aplicada e tudo que a gente pode elevar. O nosso nossa participação aí está, já temos empenhado 87% e com o crédito autorizado de 79%. Vamos continuar avançando. Nosso foco é cumprir o 1% constitucional. Pode passar? Importante dizer, das 17 chamadas pela FAPENIG, mais de 303 milhões de recursos disponibilizados, nós tivemos aí 15 milhões de apoio a projetos de extensão, mais de 3 milhões e meio de bolsas em Brapi, 14,8 milhões de pesquisador visitante, que é uma forma também muito rica de trazer conhecimento de fora para dentro do Estado, oxigenando aí, trazendo novas experiências. 11,5 milhões de iniciação científica júnior, importantíssima também, e 15 milhões para jovens doutores. Minas Gerais forma talentos e vamos trabalhar para que esses talentos encontrem dentro do Estado as oportunidades que precisam para implementar, para exercer o conhecimento adquirido, gerando riqueza, prosperidade e uma vida melhor para os mineiros. Pode passar? O Compete Minas foi um programa muito importante também, um programa de iniciativa de parceria da SETE com a FAPMIG, que é fazer com que empresas, a Tripsi e a Hélice e também aquelas que eventualmente não tivessem uma ICT, pudessem ter acesso a recursos. A ideia aqui é que polos regionais, por exemplo, como Nova Serrana, possam ter condições de pesquisar novas formas e mecanismos de produção e que possam tornar os produtos mais competitivos, seja pelo preço ou seja pela diferenciação de produto também. Pode passar? Importante destacar também o Proinovação, parceria com o BDMG, que vai ser uma linha de crédito subsidiada, estilo a linha de crédito da FINEP, sendo executada também, oportunizando também essa questão aos mineiros e a gente vai ter nessa linha grandes oportunidades de um custo extremamente baixo para pesquisas. Estamos com uma ideia bastante ousada e bastante firme em nossos propósitos de aproveitar estes mecanismos e tornar Minas Gerais um grande foco global para a atração de centros de P&D que vão vir para cá doutores, mestres, especialistas, graduados que possam ajudar a colocar Minas Gerais como grande polo de centros de P&D. São empregos de qualidade e é tornar esse jardim bonito para que as borboletas aqui fiquem. Quem são essas borboletas? Nossas cabeças pensantes, aqueles que estão na academia estudando e se preparando para ajudar a construir uma sociedade melhor. Outros projetos de destaque, pode passar, por favor. Aqui nós temos apoios que nós demos aos parques tecnológicos que participaram de uma chamada pública do MCTI, FINEP e nessa chamada pública era importante que os parques tecnológicos mineiros dessem uma contrapartida para terem acesso a 100% da linha de crédito. Aqui na linha de crédito, aqui é dos editais de fomento. E a FAPMIG conseguiu achar uma forma, modelar um processo para que as contrapartidas dos parques tecnológicos mineiros contassem com recursos da FAPMIG para fazer frente a este apoio do governo federal. E aqui eu vou citar o Parque Tecnológico de Lavras, de Uberlândia e de Juiz de Fora. Pode passar? Pode passar? No BDMG foram liberados no ano de 2022 mais de 2 bilhões de reais para quase 5 mil clientes em Minas Gerais, impactos sociais excelentes, esses recursos do BDMG viabilizaram mais de 50 mil empregos diretos e uma arrecadação de quase 120 milhões de ICMS arrecadado. Algumas linhas de destaque, o Pronamp, financiamento aos municípios, o BDMG mobilidade, tudo isso para tornar o banco efetivamente como um agente promotor do desenvolvimento e dos investimentos em Minas. Expansão e eficiência do BDMG nessa gestão atual, a qual parabenizo o presidente Marcelo Bonfim, que tem sido um grande líder do banco e tem ajudado bastante para os resultados atingidos. Tiveram três premiações importantíssimas e segundo lugar no prêmio SambiD, das melhores práticas em captação internacional na categoria Instituições Financeiras de Desenvolvimento. E recebeu então também pelo sétimo ano seguido o selo ouro do programa Brasil GHC Protocol, que também é importante para esse reconhecimento, o mercado vê as asências de rating, isso tudo ajuda a melhorar os processos e a amplitude de atuação do banco. Também no MDB, o antigo BRICS, foi conseguido a aprovação pela junto ao MDB de uma linha de crédito de 200 milhões de dólares para apoio ao setor produtivo mineiro, um recurso extremamente barato que vai viabilizar que empresas possam pegar um crédito saudável e poder investir, obviamente que para que essa ação continue vamos precisar que esta casa legislativa possa apreciar um projetinho, um projeto de lei mais simples que autoriza a contração dessa operação de crédito por se tratar de organismos internacionais. Pode passar? Pode passar, por favor? Mais uma vez? Bom, aqui na CEMIG, Bom, Minas Trifásico, a gente tem uma proposta muito ousada, inclusive, de transformar toda a área rural deste gigante estado que moramos, toda a área rural de Minas Gerais será atendida por energia trifásica. Na prática, o que isso quer dizer? Lá atrás tivemos o programa Luz para Todos, importante o programa Luz para Todos, só que ele foi muito literal, ele levou luz, que foi importante, as pessoas não tinham luz, mas o que faltou ali foi energia. Às vezes, o produtor ali não conseguia avançar em mecanismos de produção mais eficientes, de mais escala, e acaba ficando na agricultura, acabava ficando, muitas vezes, na agricultura de subsistência. Com o Minas Trifásico, ele vai poder colocar máquinas e equipamentos que requerem mais energia para darem conta de uma produção agro mais robusta. A gente respeita e admira muito a força do agro em Minas, e o Minas Trifásico vem justamente para isso. Até agora, nós estamos começando essa parte de trocar essas malhas, a afiação, os cabos, todo o setor de cabeamento com o reforço. Tem 2023, 3 mil quilômetros, atualmente, a fase de licitação de materiais mão de obra, e vamos agilizar isso. A ideia é que mais ou menos 200 mil pessoas sejam impactadas com o projeto só em 2023. E vamos continuar. nessa fase da geração, estivemos com um plano robusto de 22,5 bilhões, construção de 70 subestações nos próximos anos, mas, esse ano, já vamos entregar 45. Lembrando, gente, que em 70 anos, a CEMIG construiu 400 subestações. E quando a gente chega com o número, corrigindo aqui, o número de 207 subestações novas nos próximos anos, 45 só neste ano, nós estamos dizendo que a CEMIG vai tirar o atraso, literalmente, porque foram 400 subestações que quem roda o Estado, quem roda o interior, sabe a grande dificuldade da expansão da atividade econômica por falta de energia. E a CEMIG cumpre esse papel com maestria fazendo aí esse investimento. Posso adiantar que esse investimento de 22,5 bilhões já está sendo revisto e, em breve, nós teremos novidades para um novo valor ainda mais ousado, ainda mais robusto, mas que vai transformar Minas Gerais num Estado que tenha energia para crescer e para receber investimentos. Importante destacar o nosso programa de eficiência energética que beneficiou até novembro de 2022 69 hospitais, 302 escolas, 18 APACs, 5 mil famílias de baixa renda com substituição de geladeiras, 16 mil pontos de humilhação pública substituídos por LED. Então, nós estamos trabalhando para que a sociedade, para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam de apoio possam ter esse apoio também da CEMIG. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Aqui, eu já falei das subestações, esse ano, 45, e vamos avançar para mais algumas centenas de subestações e vamos continuar nesse plano ousado de investimentos em que a CEMIG vai efetivamente ficar em dia com as expectativas e as necessidades do cidadão, do CPF e dos investidores também. em relação à Copasa, eu queria pedir para passar, por favor, poplar mais uma. A Copasa está com uma previsão de investimento ainda para 2022 de 1,2 bilhão e aí nós destacamos nesse plano de investimentos a adutora do São Francisco em Montes Claros. Duas coisas eram certas aqui no Brasil. o Carnaval em fevereiro e a falta de água em Montes Claros todos os anos. Com essa adutora, essa falta de água é passado e nós agora podemos dizer que o cidadão do norte de Minas não passa mais por essa dificuldade. obra é entregue e solucionando um problema histórico em Montes Claros e região. Em Ribeirão das Neves foi entregue uma estação de tratamento de esgoto com investimento de 50 milhões de reais, extremamente importante, pode passar. a Lagoa da Pampulha foi iniciada a recuperação da Lagoa em cinco anos serão investidos quase 150 milhões de reais. Em Timóteo a primeira etapa da ampliação do sistema de abastecimento de água concluída agora será concluída dia 22 de dezembro em dezembro de 22 e cerca de 45 milhões de reais. Pode passar por favor. Pode passar. Gasmig. Bom, a Gasmig outra grande notícia há mais de uma década a Gasmig não ampliava o seu a sua malha de gasoduto no estado. E nós conseguimos uma gestão austera e eficiente envidar recursos na monta de 780 milhões de reais para fazer um gasoduto um gasoduto que está ligando ali saindo de Betim e indo até Divinópolis. Esse gasoduto é uma grande entrega é uma grande entrega serão 300 quilômetros de gasoduto considerando considerando o tronco central e as suas ramificações e serão contemplados oito municípios com esse gasoduto. Betim Sarzendo São Joaquim de Bicas Igarapé Juatuba Mateus Leme Itaúna e Divinópolis. A expectativa gente são de 15 mil empregos durante a obra durante a obra. Uma coisa que eu garanto aqui na presença de vocês é que quando o gasoduto chegar nessa cidade nós vamos ter empresas que já estão lá podendo usufruir de uma energia mais barata competitiva que poderá ser ampliado também para o residencial e vamos ter com isso outras empresas se instalando nessas regiões e gente com isso no final do dia o que nós queremos e o que nós vamos ter é mais emprego e mais renda para o cidadão mineiro. Pode passar por favor? Agora o nosso IDN O IDN tem um desafio muito grande que é a segurança hídrica nessas regiões do semiárido mineiro e nessa linha nós temos 332 caixas d'água doadas somente em 2022 mais de 60 mil metros de tubos doados em 2022 47 kits de abastecimento que já é um kit que vem a caixa d'água com tubo e aí quase 9 milhões investidos em segurança hídrica no total quase 65 mil itens entregues em 2022 e de doações tivemos doação de 183 equipamentos agrícolas escavadeiras tratores mais de 900 itens de feiras a gente sabe o tão importante que são as feiras no interior para que o pequeno produtor possa vender o seu produto garantir o seu sustento e isso para a gente é uma agenda extremamente cara extremamente importante e que vamos continuar crescendo e ampliando o apoio pode passar por favor eu queria fazer também um adendo aqui já que tem a comissão de desestatização nós do estado nós tivemos o ponto inicial em 2018 apuramos que o estado detinha 513 ativos 513 CNPJs em que o estado tinha controle ou participações por meio de fundos dentre outras formas de equity e durante esses quatro anos com um trabalho robusto um trabalho muito sério transparente nós conseguimos fazer com que esse número de 513 caísse para 398 ativos então a política de desinvestimento de desestatização não parou continuamos fazendo um trabalho robusto focado em um estado com menos foco na atividade empresarial que a gente não acredita ser função do estado para uma atividade voltada para saúde para a educação que é um dos principais elos do desenvolvimento de qualquer sociedade e a segurança pública que também são importantes na qualidade de vida dos cidadãos para os próximos quatro anos vamos voltar a ter o foco nesse processo com muita parcimônia com muito respeito às leis à constituição trazendo aqui para essa casa legislativa um diálogo construtivo ouvindo os contrapontos e todos aqueles que podem e precisam como representantes do povo ajudar numa construção democrática e estamos certos que estamos podemos ajudar bastante a deixar o estado ainda mais focado para ter mais ganho mais eficiência nas áreas essenciais que fazem a diferença na ponta para o cidadão que está no norte no nordeste no sul no triângulo zona da mata na região central os vales de aquitinhonha mucuri rio doce todos todas essas regiões querem um estado mais focado naquilo que realmente interessa um estado empresário gasta muita energia e a gente espera que este estado possa ficar mais livre para atuar nas áreas essenciais eu queria agradecer ao presidente termino aqui a minha apresentação presidente me coloco à disposição do senhor para os devidos comentários dos colegas Obrigado secretário antes de continuarmos com os questionamentos a partir de agora registro a presença da deputada Andréia de Jesus de forma remota aqui nessa reunião e também registramos aqui acompanhando o nosso convidado de hoje a senhora Fernanda Bolani Bolonari desculpe Bolaniani Fernanda Boloniani assessoria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o senhor Márcio Luiz Murta Canguçu ex-deputado e assessor da Diretoria de Relacionamento Institucional da SEMIG e Eliezer Francisco Corrê gerente de Relacionamento Institucional da SEMIG Muito obrigado pela presença Presidente então dando sequência eu já vou fazer os meus questionamentos e posteriormente passo também as deputadas presentes para que façam as perguntas e tirem as dúvidas que porventura existirem existirem bom a gente percebeu é que esses quatro anos de governo foram muito melhores que os quatro anos anteriores sem entrar em muito detalhe e discussão números e fatos provam isso eu vejo que quando se relaciona a desinvestimento o Estado vai muito bem quando não necessita de autorização legislativa mas quando há necessidade de autorização legislativa e as coisas não andaram em relação às privatizações que todos nós aguardávamos que acontecesse nesse período e infelizmente elas ainda não aconteceram e só a título de lembrança o senhor já e sua equipe em várias oportunidades estiveram na comissão de privatizações e deram essa informação para citar um caso por exemplo da Gasmig na produção e canalização do gás Estados que tem um sistema privado conseguem entregar infinitamente mais do que Minas Gerais que tem um sistema infelizmente público o senhor tem esses números na cabeça só para reavivar isso aqui para as pessoas que estão nos acompanhando tanto aqui presente quando eventualmente pela TV Assembleia sim a gente pode perceber que por exemplo a empresa de gás de São Paulo do Rio depois de privatizadas elas conseguiram sair de patamares ínfimos para hoje uma média de 3 milhões de clientes hoje a Gasmig tem cerca de 500 mil clientes dentre residenciais pequenos comércios varejo postos de gasolina e os postos e a grande indústria então é incrível isso que o senhor disse e está coberto de razão quando há privatização o investimento vem de uma forma muito mais assertiva na ampliação da malha dos minerodutos dos gasodutos e isso realmente coronel faz a diferença são saltos que a gente percebe enquanto Minas está com um número muito restrito de empresas e pessoas atendidas por essa fonte menos muito menos poluente e ainda mais barata outros estados estão na casa dos milhões de clientes e em fase de expansão então uma privatização dessa por exemplo faria com que mais investimentos pudessem vir e eu vou agora acrescentar a CEMIG a esse hall de questionamentos para ficarmos no interregno de tempo ali de menos de 10 anos a médio prazo aí eu incluiria além da GASMIG a CEMIG e a COPASA o estado de Minas Gerais mesmo que por projeção tem condições de manter o desenvolvimento de garantir o desenvolvimento sustentado de Minas Gerais dando a garantia empresas podem vir que nós temos energia temos quem fornece água teremos gás olha nós estamos com um plano de investimento no médio prazo na monta de 21 bi e em breve vamos anunciar aí um incremento estrondoso nesse valor mas a gente entende que essa o estado não tem por exemplo condições de investir na CEMIG então uma eventual abertura para outras formas em que outros investidores pudessem entrar colocar recursos na empresa os investimentos poderiam ser ainda maiores porque eles precisam ser feitos a gente que roda o estado e recebe são inúmeras as empresas e às vezes nem empresa grande que não tem energia às vezes uma placa solar numa usina solar pequena que não tem uma subestação que comporte a entrega da energia à rede então a gente está falando de situações que atrapalham não só o desenvolvimento nu e cru ali que a gente fala das empresas mas também a expansão dessa fonte natural dessa fonte verde de geração de energia então obviamente gente que eu estou falando isso aqui mas esta casa o parlamento ele é fundamental nesse processo e não há nada dentre os planos que temos que fuja que se tire aí a nossa consciência de que aqui as discussões serão democráticas e as construções também serão democráticas mas a Copasa que o senhor falou na Copasa nós temos um desafio muito grande de universalizar o saneamento básico até 2033 pelos estudos que nós fizemos com o BNDES a Copasa precisará executar mais de um bilhão de reais por ano para conseguir universalizar o saneamento nos últimos anos ela nunca conseguiu executar mais de um bilhão esse ano vai ser a primeira vez então numa gestão privada numa empresa mais ágil mais dinâmica a gente percebe que o cidadão mineiro nós temos aí metade de Minas Gerais sem redes de esgoto tendo velocidade a gente acha que a gente tem certeza que esses cidadãos terão mais dignidade de vida tendo um saneamento básico que sinceramente acho que não deveria ser assim o ser humano o indivíduo que paga os impostos mais caros do mundo deveriam minimamente ter uma infraestrutura de saneamento básico que impacta na saúde e impacta em outras questões também extremamente importantes vamos continuar trabalhando para que a Copasa possa continuar nessa toada de execução de mais de um bi mas precisa de investimento precisa de capital novo isso aí com a privatização se torna mais viável lembrando esta casa é protagonista deste processo porque é aqui que nós vamos construir a solução viável com a participação dos representantes do povo que vão aqui se manifestar e construir em conjunto com o Estado essa solução interessante isso que o senhor falou considerando que acho que não é só Minas Gerais que metade da população não tem acesso ao saneamento acho que é um dado do Brasil o marco do saneamento que foi aprovado a ideia que de média a longo prazo seja corrigido com a participação da iniciativa privada e isso me faz lembrar algo que é muito interessante um dos argumentos utilizados por aqueles que tem outra concepção ideológica e acham que o e dizem que o capitalismo empobrece e empobreceu as pessoas então assim eu acho muito interessante falando das pessoas de quem é pobre hoje e eu posso falar isso com muita convicção eu nasci lá no meio da década de 60 numa cidade muito pequena maravilhosa minha cidade galéia lá no interior eu sei o que que é pobreza eu sei o que que era pobreza daquela época lá na minha cidade isso aí o que que é a pobreza hoje então hoje o pobre hoje o pobre ele tem um televisor dentro de casa o pobre tem um aparelho celular o pobre tem uma geladeira o pobre às vezes tem uma motocicleta para ele se deslocar para o trabalho aí desmontando a falácia de que o capitalismo empobrece o que que é isso o que que é a moto a geladeira a tv o celular isso é capitalismo isso o pobre tem agora sabe o que que o pobre não tem 50% não tem saneamento básico um outro tanto percentual não tem energia elétrica e o que que é isso isso é estado isso é socialismo então essa falácia de que trazer a iniciativa privada para resolver problemas que estão pendentes há mais de 40 50 ou 100 anos isso é a maior bobagem do mundo olha se tem investimento se tem recurso que traga ah mas não pode o estado tem que ser o pai que provém tudo não vai dar certo como não deu até hoje em lugar nenhum então presidente secretário eu tenho a única aliás eu tenho duas ressalvas ao governo Zema que é é ainda né que foi o melhor governo que esse estado já teve em todos os tempos é só a questão da segurança pública e a questão das privatizações que nós não conseguimos avançar como gostaríamos e todos sabem a minha posição em relação a privatizações eu sou do time do vende tudo se puder o presidente se me permite importante deixar claro que naquilo que puder que a gente pode fazer internamente a gente fez foram light qual a justificativa para termos quase 50% da empresa de energia do Rio de Janeiro qual é a lógica de termos uma bela participação numa empresa de geração de energia solar no sul da Bahia qual é a lógica de termos é Belo Monte Santo Antônio tudo lá no norte do estado então assim são recursos que deixaram de serem gastos dentro do estado para melhorar a infraestrutura e foram gastos fora então assim se há alguém que tenha uma 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 visão uma justificativa racional para isso apresenta para a gente vamos conversar agora esses investimentos que eu falei custaram 21 bilhões e hoje valem 7 esse que é o problema nos últimos 15 anos 20 anos gastou-se 21 bilhões em investimentos fora do estado e esses investimentos foram depreciados problemas e mais problemas renova em regime de recuperação judicial Belo Monte Santo Antônio resultados dificilmente se reerguerão no curto prazo empresa inglesa lá é fora no âmbito da Codenji investimento por exemplo numa fábrica de bateria de lítio que nunca funcionou patentes vencidas gastou-se 500 milhões de reais e essa empresa não foi pra frente então nós temos que ter muita responsabilidade com o dinheiro público e isso é que a gente está querendo colocar nessa política de desinvestimento nós começamos com 513 ativos e estamos entregando ao final deste ciclo menos 115 CNPJs 115 ativos imagina o Estado gerenciando isso menos 115 20% mais ou menos alivia o Estado é mais dinheiro que entrou no caixa e a gente consegue agora continuar nessa toada de desinvestimentos aquilo que precisa de lei será trazido para essa casa e a gente conta muito com o diálogo minimamente com o diálogo a garantia ninguém conta com ela o que a gente conta é que essa casa possa nos ajudar a construir a melhor solução entendi bom só mais dois questionamentos secretário sobre a FAPMIC primeiro deles algum resultado de pesquisa financiada pelo Estado via a FAPMIC de algo que foi descoberto alguma inovação que tenha solucionado algum problema da humanidade ou do povo de Minas Gerais algo palpável isso aqui foi desenvolvido em Minas Gerais e hoje cura o câncer claro é só um exemplo gente vamos lá a gente tem uma parte desse dinheiro ele é voltado para pagar as bolsas então essas bolsas são importantíssimas são bolsas que elas viabilizam ou não que aquele aluno possa estudar então esse valor é um investimento neste profissional do amanhã e nós temos algumas chamadas universais e temos também chamadas mais voltadas para o setor produtivo eu posso citar aqui por exemplo o CN vacinas uma parceria com o FMG muito exitosa em que a gente vai dar passos para a construção a elaboração desenvolvimento de vacinas aqui em Minas Gerais não só para o covid mas para diversas outras doenças e aí eu vejo valor nós temos também este mecanismo este mecanismo da câmara que pegou o furto foi com o dinheiro da FAPENBIC também que é um dinheiro que tem que gastar porque a constituição estipulou se tem que gastar gastemos com o melhor possível você concorda que não é porque tem que gastar que a gente vai gastar com qualquer coisa é preciso que a gente tenha uma forma imparcial para análise mas com diretrizes de maximizar o resultado desses investimentos para a sociedade então vamos continuar nessa linha a FAPENBIC tem muito a contribuir a gente acredita muito nisso o professor Beirão tem sido um grande parceiro e a gente vai continuar buscando aí o melhor para Minas Gerais com esse recurso eu entendi bem as divisões mas dos bolsistas tradicionais algo que se pudesse aproveitar que tivesse tido os bolsistas os pesquisadores que são chamados de pesquisadores também não é só bolsista não ele é pesquisador sim nós temos por exemplo vários bolsistas que estão trabalhando aí em pesquisas nessas pesquisas elas costumam gerar patentes o que a gente identificou é que nós temos um estoque de patentes gigante mas não temos uma uma espécie de área comercial para oferecer as patentes ao mercado que é isso que interessa que é isso que interessa nós temos patentes automobilísticas que ainda não foram postas debaixo do braço para levar até a Fiat por exemplo então nós estamos preparando uma forma profissional de classificação desse estoque de patentes por apelo comercial e vamos fazer um trabalho profissional de prospecção de interessados no mercado privado ou público dessas patentes aí a gente vai ver valor nesse dinheiro gasto vamos ver valor nesse dinheiro gasto perfeito tipo essa startup que identifica o criminoso dirigindo lá de cima vamos aproveitar aqui em Minas porque eu acho que por exemplo Brasílias não iriam gostar disso identificar por cima o criminoso presidente eu vou encerrar eu me dou por satisfeito com as explicações e eu passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para as suas perguntas e considerações lembrando que cada parlamentar tem três minutos para fazer os questionamentos e posteriormente mais dois minutos de régua mas naturalmente esse é um tempo que a gente administra bem e fica à vontade viu deputado para fazer seus questionamentos obrigada presidente obrigada cumprimentar o secretário sua equipe cumprimentar o pessoal da Semig que está aqui também nos trabalhos da Assembleia Fiscaliza a população que acompanha esse importante instrumento aqui do poder legislativo secretário nós estamos no nosso último Assembleia Fiscaliza portanto a gente já tem condições de fazer um balanço nossa excelência sabe que eu trato o mesmo assunto os quatro anos e tive o cuidado de exatamente pegar a execução do orçamento em relação ao investimento de pesquisa no nosso estado de fato do governo Zema 2022 é o melhor ano da execução do orçamento dedicado a FAPMIG do governo Zema é o melhor ano nós tivemos em 2019 entre o que foi orçado o governo do estado deixou de investir 136 milhões de reais na FAPMIG em 2020 o governo Zema deixou de investir 247 milhões de reais na FAPMIG isso do que foi orçado o orçado é 1% é a constituição 2021 o governo Zema deixou de investir 224 milhões de reais na FAPMIG em 2022 com a execução como o senhor mesmo apresentou um pouco mais de 90 milhões ainda não foram executados mas a sua apresentação diz que serão até o final do ano mas nós estamos falando então que o governo Zema entre a determinação constitucional de que 1% tem que ser investido na FAPMIG 1% da receita e o que foi efetivamente executado o governo Zema deixou de investir na FAPMIG 701 milhões de reais 350 mil 179 reais e 6 centavos ou o governo Zema executou do orçamento dos seus 4 anos apenas 48,56% essa é uma conta que a população paga eu vi o senhor falando aí defendendo a política de privatização da importância do pagador de impostos eu me chamo a atenção como o critério não é o mesmo porque o 1% da FAPMIG é o pagador de impostos que tinha que ter visto o seu 1% voltado para o pacto constitucional porque a constituição é um pacto da sociedade nós estamos pactuando aquilo que tem que ser feito então o investimento no fundo de amparo a pesquisa do nosso estado é um pacto constitucional o Vernuzema investiu menos de 50% daquilo que deveria não tem reparação possível é isso que eu queria chamar a atenção de todos nós aquela pesquisa que deixou de ser feita em 2019 que foi um ano de muitas dificuldades na execução do orçamento da FAPMIG você não recupera em 2022 você não recupera em 2023 porque o processo de pesquisa no nosso estado o senhor acompanha a sua pasta ele é de longo prazo as pesquisas quando você as inicia os resultados muitas vezes não são imediatos então aquilo que o governo Zema ao não executar o orçamento deixou de investir em 2019 ele não recuperou em 2020 e não porque 2020 inclusive foi pior do que 2019 quer dizer no ano da pandemia que nós precisávamos inclusive de mais respostas científicas o ano foi inclusive pior na execução do orçamento então eu quero fazer um é deixar esse balanço da baixa execução acho que nós aqui na Assembleia Legislativa contribuímos porque sempre a cobrança eu ajuizei uma ação para que o mínimo constitucional fosse cumprido nós em certa medida então contribuímos para que os números melhorassem mas esse prejuízo que a sociedade mineira tem 2019 2020 ele não se repara porque é um assunto que requer uma execução e um planejamento que ele não é de tão curto prazo o caso das pesquisas do investimento na pesquisa então eu queria deixar esse balanço e deixar aqui o meu posicionamento de que o governo precisa continuar se esforçando para cumprir o mínimo constitucional porque os números eles estão eles estão constrangedores eu vou aproveitar presidente e vou também fazer algumas observações em relação a CEMIG e a COPASA me perdoe a franqueza mas vocês não cuidaram do pagador de impostos durante essa legislatura na prestação de serviços à população eu não conseguia aqui somar quantas vezes o bairro que eu moro em Belo Horizonte ficou sem água porque a COPASA sequer agora que eu moro em Belo Horizonte eu não moro na área nobre da capital porque a área nobre da capital eu imagino que vocês avisam quando falta água mas onde eu moro a gente fica sem água quando o síndico o síndico do prédio faz uma ronda e olha lá que não está entrando água é assim que milhares de pessoas em Belo Horizonte ficam sabendo que estão sem água aí a gente não sabe quando será normalizado porque nenhum prazo que a COPASA diz que vai cumprir é cumprido é uma situação vergonhosa qual é a minha solução eu tenho ter sempre água em casa galão de água imagino que como eu outras pessoas também viram que como a gente não tem não tem retorno da COPASA de quando é a água que ela o fornecimento que ela interrompe quando será quando será normalizado a gente fica aí sem compreender como é que a COPASA suspende fornecimento de água sem sequer informar ao morador que esse fornecimento será interrompido é lastimável quero lembrar das 72 horas que a população no Morro do Papagá ficou sem energia elétrica e aí o morador dizia olha eles vêm aqui consertam história de novo por quê? porque é sucata porque nós sabemos que não tem material novo sendo utilizado pelas terceirizadas para fazer manutenção na rede da CEMIG nós apuramos isso durante a CPI e eu fiquei assim também me chamou a atenção quando o senhor destaca a lógica do investimento de governos passados em outros estados me lembrou nós na CPI investigamos 34 contratos sem licitação 29 de São Paulo um de Nova Iorque dois do Rio de Janeiro quantos sobraram de Minas Gerais? então a lógica da crítica de fazer contratos com outros estados não foi algo entendido pela atual direção da CEMIG contratos sem licitação contratos que estão sendo guarda-chuva para novos contratos sem licitação aqui em Minas tem um caso fantástico você contrata quem perde a licitação sem se importar com o que o Estado teve que pagar para quem ganhou a licitação e não teve a execução do serviço prestado então esse período e acho presidente nós dois temos posições antagônicas em relação a serviço público e a privatização e faz parte do jogo democrático exatamente disputarmos a opinião da sociedade a respeito mas eu perguntaria para o governo quais foram os investimentos que o governo fez para melhorar a qualidade dos serviços porque as notícias da Copasa é a distribuição dos lucros para acionistas a Semig e a Copasa se esforçaram muito na sua gestão para cumprir questões privadas os contratos a dinâmica de contratação na Semig que foi escandalosa de contratos de convalidação sem licitação contratos guarda-chuva para fazer mais contratação sem o mínimo de licitação a distribuição dos lucros para acionistas internacionais da Copasa porque será que não era o momento de reinvestir será que não era o momento de melhorar a prestação de serviço público à população como é que a Semig fechou as unidades de atendimento que foram fechadas em 2019 porque essas unidades de atendimento estão fazendo falta porque os prefeitos disseram isso aqui na Assembleia Legislativa quando fecha a unidade o tempo de resposta da Semig aumentou quando fechou a unidade de atendimento naquele município agora o município tem que depender de não sei quantos quilômetros de deslocamento para haver um atendimento o tempo de resposta aos CPFs e aos CNPJs aos produtores o tempo aumentou eu estou falando de 2019 que eu acompanho a pauta da Semig desde 2019 vocês diminuíram a presença da Semig nos municípios vocês diminuíram a presença da Semig de juntar a população para que ela pudesse ir à Semig e pudesse ter os seus problemas resolvidos a prestação de serviços melhorada resolvida vocês diminuíram por que a gente não conversa sobre o fechamento da unidade de São Gabriel vocês levaram tudo lá para o anel rodoviário vocês tiraram o suporte de quantos municípios ali daquele vetor todo acumularam tudo vocês gastam menos com a unidade de São Gabriel do que com o salário do diretor-presidente porque os salários praticados na Semig são salários fora da realidade de um país nas condições que nós estamos vivendo ou de um Estado nas condições que nós estamos vivendo vocês sequer pensaram em alterar os altíssimos salários que vocês pagam para vocês mesmos em função de reinvestir para melhorar vocês mesmos eu quero dizer Semig não quero dizer o secretário de Estado porque o seu salário imagino que não é o mesmo os salários da Semig da Copasa são superiores ao que nós estamos conversando aqui então o momento que você precisava melhorar a prestação de serviço você não melhorou você continuou com uma gestão privada para atender grupos privados pequenos grupos privados porque vocês não conseguiram conforme foi bem o diagnóstico feito aqui avançar com a pauta de privatização naquilo que dependia da Assembleia como vocês não conseguiram avançar com essa pauta de privatização que dependia de autorização legislativa vocês fizeram para a política de privatização por dentro olha o que vocês distribuíram do lucro da Copasa enquanto vocês deixam dias bairros inteiros sem saber quando é que será normalizada o serviço de água estou falando da minha realidade inclusive e a de outras milhares de pessoas em Belo Horizonte estou falando de Belo Horizonte não estou nem indo longe daqui vocês distribuíram muito dinheiro para os acionistas privados da Copasa distribuíram muito muitos lucros para os acionistas da Semig então a política foi uma política privatista não precisou da autorização porque a política já foi privatista e eu não estou dizendo por opinião eu estou dizendo porque eu participei de uma CPI no caso da Semig e nós fizemos apuração das irregularidades no âmbito da direção da Semig então assim são considerações presidente porque agora nós já estamos no balanço de gestão vocês não cuidaram do cidadão e da cidadã que precisa da Copasa para a Semig vocês cuidaram dos grupos econômicos que lucram com uma empresa que tem uma visão privada mesmo sendo pública vocês não cuidaram dos municípios que precisam da melhoria do atendimento da Semig porque vocês tiraram a Semig dos municípios vocês reduziram a presença da Semig que antes tinha respostas muito mais rápidas e hoje demora excessivamente para dar resposta então a vida a vida real ali e tudo isso foi tratado aqui secretário para tudo isso não consigo entender porque que vocês fecharam a unidade São Gabriel está lá prestando serviço a quê o que serve aquela unidade parece que foi um ponto de honra de vencer o trabalhador deslocá-lo para o anel sendo que aquela unidade atendia tanta gente atendia tanta gente e tantos municípios que agora está tudo concentrado o tempo de deslocamento é maior o tempo de resposta é maior as condições de trabalho dos trabalhadores da Semig pioraram em função disso então não foi uma gestão que cuidou do pagador de impostos porque não é todo mundo que paga imposto aqui não quanto mais baixa é a renda da pessoa maior é a incidência de impostos nós não tributamos fortuna por falar em socialismo ou capitalismo nós não tributamos as grandes fortunas nós não tributamos os grandes nós tributamos classe trabalhadora nesse país e nesse estado nós não tributamos IPVA de locadora como nós tributamos o IPVA dos CPFs porque os CPFs pagam IPVA os CNPJs pagam um outro IPVA e lucram porque eles pagam menos IPVA eles lucram com benefícios fiscais e eles lucram com a revenda do carro porque quando eles revendem eles não revendem repassando ao consumidor final que vai comprar aquele carro o benefício fiscal que ele teve do governo o benefício que o governo dá para as locadoras sob a justificativa de gerar emprego as locadoras colocam no bolso vocês cuidaram bem desses CNPJs vocês governo cuidaram bem desses CNPJs porque os CPFs continuam com uma CPFs de classe trabalhadora continuam com uma alta carga tributária quanto mais classe trabalhadora quem ganha dois salários menos paga mais da metade do seu salário em impostos eu não posso dizer o mesmo do dono da localiza ele não paga mais de 50% da sua renda em impostos eu não posso dizer dos acionistas que lucram tiveram lucro agora com a distribuição dos lucros da Copasa eles não pagam mais de 50% da sua renda com impostos então são essas as considerações presidente na verdade eu não tenho pergunta não é presidente são considerações gerais porque nós estamos no momento de balanço vamos batalhar para melhorar a FAPMIG porque assim como o governo não investiu em 2019 em 2020 na área da saúde o acordo que ele fez agora para 30 anos aquele dinheiro que não foi para o município em 2019 não há reparação possível a pesquisa é a mesma coisa porque a pesquisa é vinculada à saúde a pesquisa é vinculada à vacinação a pesquisa é vinculada à melhoria de vida nossa então não tem reparação nisso mas vamos continuar batalhando para a gente chegar ao 100% empenhado ao 100% executado da última série histórica nosso melhor ano foi 2015 se eu quiser eu tenho os números aqui eu trouxe esses números todos nossa assembleia fiscaliza também o senhor deve se recordar nosso liquidado de 2015 foi 94,96% talvez a nossa última série histórica tenha sido o nosso melhor ano vamos ultrapassá-lo vamos chegar a 100% que isso significa que nós avançamos enquanto sociedade obrigada pelas considerações presidente pelo tempo também obrigado deputada Beatriz permita só uma consideração pois não na verdade eu quero fazer uma outra consideração presente que não tem a ver com o nosso assunto hoje em Uberaba eu vi o senhor fazendo a referência ainda é alguém da corporação que faleceu eu quero deixar minha homenagem quero pedir licença deixar minha homenagem a uma professora que faleceu recentemente Maria Helena Gabriel hoje nessa sexta-feira em Uberaba será feita uma homenagem a professora por todo o movimento social sindical pela importância da Maria Helena que dedicou a vida a vida a educação porque essa é a nossa trajetória sabe a gente a gente não é professora por um tempinho a gente não é professora até achar outra coisa melhor a gente é professora por opção de vida aí a gente luta para melhorar que essa opção de vida seja uma opção de vida com dignidade e foi isso que a Maria Helena fez né décadas em defesa de uma educação pública de qualidade nós a perdemos recentemente e hoje nós faremos será realizada em Uberaba uma grande homenagem à professora Maria Helena Gabriel então eu quero registrar essa homenagem aqui também na assembleia legislativa e desejar que nós tenhamos professoras como a Maria Helena Gabriel que fazem a luta de uma vida por uma educação pública de qualidade e desejar que nós tenhamos governos que respeitem as professoras como a Maria Helena Gabriel porque a Maria Helena aposentada com cirurgia no coração veio dezenas de vezes em Belo Horizonte lutar pelo piso pelo pagamento do mínimo pelo básico por direitos e eu desejo que a gente supere essa fase na sociedade brasileira e na sociedade mineira que nós não tenhamos que ter as nossas professoras nas ruas andando lutando na chuva e no sol por condições mínimas e básicas de educação e de dignidade na profissão então quero reafirmar aí a minha homenagem a Maria Helena Gabriel e que será homenageada hoje em Uberaba obrigado presidente obrigado obrigado deputada Beatriz Serqueira registramos aqui também a presença do deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente dessa assembleia e por ser regimental eu determino um minuto de silêncio pelo falecimento do sargento Manuel Bento e pelo falecimento da professora Maria Helena Gabriel do Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhores. Eu consulto o secretário, Fernando Passalho, se quer fazer uso da palavra após as observações e que não apresentou nenhum questionamento da deputada Beatriz Serqueira. Bom, não, acho que a expôs... A expôs a posição dela, o respeito, é óbvio que uma breve retrospectiva aqui de um Estado de 2019 que tinha 500 milhões de reais em crédito consignado de servidores públicos que pegaram o empréstimo consignado no banco, foram até o banco, pegaram o empréstimo e começaram a ter o desconto na flor de pagamento, só que o Estado não passava esse recurso para o banco gerando um grande transtorno moral para o servidor que ia até o banco e dizia, não, paguei, está aqui, descontado, e escutar do banco que o Estado não repassou o dinheiro. décimos terceiros atrasados, salários atrasados, férias-prêmios atrasadas. É o que o governador fala, você está faltando alimento na mesa, você vai acertar o teto na goteira? Então, em 2020 foi uma pandemia a qual nós colocamos, assim, recursos bastante robustos, inclusive para a parceria com a UFMG do CN Vacinas. Quanto à CEMIG, nossos investimentos estão, sim, voltados para isso. É importante dizer, claro, foram trazidas aqui questões pontuais, mas os indicadores de FEC e DEC da CEMIG nunca foram tão bons, de horas, de interrupção de energia. Vão acontecer casos isolados? Vão acontecer. acontecer a uma empresa que tem 8 milhões e meio de clientes. Então, eventualmente, pode acontecer, sim, um caso um pouco mais, que gere um pouco mais de transtorno. Mas, via de regra, os dados apurados pela NEL mostram uma gestão extremamente eficiente e respeitosa aos seus 8 e meio milhões de clientes. Quando a gente fala de ministro e fásico, a gente está falando da pessoa mais pobre, da pessoa que paga mais imposto. E, aí, com relação à pessoa mais pobre que paga mais imposto, nós pegamos a CEMIG com 600 mil clientes na tarifa social e estamos entregando com 1 milhão e 300 clientes na tarifa social. Então, fizemos um trabalho, sim, focado aos mais pobres, focado àqueles que precisam, sim, desse apoio, a tarifa social é um grande avanço. E a gente não sabe por quê não eram cadastrados, deve ser porque não tinha esse foco, não priorizava isso. Mas nós priorizamos o cadastramento da sociedade mais carente na tarifa social, mais do que dobrando aqueles que usufruem desse direito, que até então não conheciam ou não era foco da CEMIG em gestões passadas. Obrigado. Obrigado, secretário. Como a deputada Beatriz Serqueira já manifestou o interesse em fazer a tréplica, eu vou aproveitar e fazer uma consideração também, deputado, aí para o senhor já emendar tudo de uma vez. É porque é o seguinte, durante esse período em que eu estive à frente, ainda estou à frente da Comissão de Privatizações, da Assembleia, eu desenvolvi uma argumentação para justificar a minha posição, que é o que eu acredito, e para tentar convencer as pessoas de que a alternativa é melhor do que o que está posto, principalmente em relação à CEMIG e à COPASA. Mas hoje, ouvindo a deputada Beatriz Serqueira, eu vou até separar o trecho daquele vídeo seu quando eu for me reunir com pessoas para falar sobre privatizações, eu vou colocar ele, porque a senhora apresentou tudo aquilo que a gente acredita que privatizando o serviço não mais vai acontecer ou não vai acontecer de forma rotineira, como acontece. Problemas operacionais de fornecimento de água, de energia, tudo em cima. problemas na gestão, na transparência, na dificuldade em garantir a energia e a água para o futuro. Então, assim, eu vou até rever meus argumentos, vou só me permitir usar o direito autoral. Vai ser fonte. Vou citar a fonte, porque, realmente, depois de ouvir a senhora, e eu acho que as pessoas que ouvirem também, não vai ter mais dúvidas, só porque tem que privatizar mesmo. Então, era essa a observação que eu queria fazer, e eu passo a palavra para a vossa excelência, para a tréplica, em relação às considerações do secretário Fernando Passalho. O governo de Minas não investiu 1% constitucional na pesquisa por causa dos consignados, por causa do 13º dos servidores. Sério? Sério? Que é esse o debate. O governo não investiu o mínimo em saúde por causa dos consignados também. O governo não investiu o mínimo em educação por causa dos consignados. Nós teremos, no próximo período, eu espero que a superação da frase... E o PT, não é? Porque, se tirar a vida, se tirar o PT do governo Zema, não sobra nada. porque eu tenho escutado aqui que em 2020, que foi um ano que o governo deixou de investir. Vamos pegar aqui certinho. Em 2020, o governo deixou de investir. Vou abrir a tabelinha aqui para a gente pegar os números certinho. 2020, o governo deixou de investir 247 milhões, 128 mil, 393 reais e 28 centavos, por causa dos consignados da época do PT. Desculpa, é não debater conteúdo de uma gestão tão importante como é o governo de Minas. Os consignados que impediram que o governo investisse em pesquisa em Minas Gerais. Acho que é preciso... Eu acabei de fazer esse debate, presidente, lá na comissão com o secretário da Fazenda. E acho que é interessante como é que o governo recorta a parte que lhe favorece. Porque, olha só, secretário, a receita tributária cresceu acima da inflação e da variação do PIB mineiro, aqui de 2018 a 2019. Só o ICMS, que é a principal fonte de financiamento do Estado, condicionou esse desempenho com ampliação de 16 bilhões de reais. O governo Zema aumentou, antes disso, a receita de transferências, também teve desempenho significativo e acumulou expansão de mais de 28% no mesmo período. Sabe por que isso aconteceu? As liminares que o governo do PT pediu e que saíram no governo do novo. Porque no governo do PT, dos consignados, que o senhor acabou de citar aí, a receita de transferência acumulou perda absoluta de menos 13% em termos nominais e relativos, em menos 27% em proporção ao PIB, o que demonstrou o cerco financeiro que Minas Gerais foi subnetida pela gestão do ilegítimo Temer. O caixa do governo estadual também foi reforçado por receitas extraordinárias advindas do acordo de reparação do crime da Vale. Foram 11 bilhões no total, sendo que 3,4 bilhões, ou 0,4% do PIB, entrou no exercício fiscal de 2021 e, no primeiro quadrimestre de 2022, 1,4 bilhão foi incorporado ao orçamento do Estado, gerando um ganho extraordinário de receita de quase 4,5 bilhões de reais. O não pagamento integral do serviço da dívida, viabilizado por meio de oito liminares obtidas pelo STF em ações civis ordinárias, o governo do Estado deixou de desembolsar em juros, em cargos e amortização da dívida, mais de 10 bilhões de reais, em média, de 2019 a 2021. O problema é a culpa dos consignados do PT, que a gente não investiu 1% da FAPMIG, na FAPMIG. Apliação das despesas inscritas em restos a pagar processadas, que saltou de 3,3% do PIB para 5,7% do PIB. Mas o problema foram os consignados do PT, que impediu que durante os quatro anos do governo Zema, porque quatro anos, o problema foi o consignado que impediu que durante quatro anos o governo investisse 1% da receita em pesquisa aqui no Estado. Foram os consignados do PT, o 13º também, os consignados. Então, sim, eu lamento muito que tentando desconsiderar a melhoria do fluxo de caixa que aconteceu durante o governo Zema, continuam justificando a não gestão ou a gestão deficiente em determinadas áreas no PT. Toda vez que o governo é questionado, a culpa é do PT. Mas ele teve todas essas melhorias de caixa de fluxo. Nenhuma dessa melhoria podia ter sido usada? Por que o governo Zema não fez o investimento constitucional dos 12% da saúde do ano dele? Porque o ano dele não é do PT, mas não. Por que em 2020 o governo Zema não fez o repasse constitucional da saúde para os municípios? Porque em 2020 era o governo Zema, não era o governo do PT? Então, como é que em 2020 ainda era o PT o culpado por não fazer a execução da sua gestão? Eu acho que não foi um bom caminho do que os consignados... Porque toda vez é isso. Quando a gente critica, é sempre um balanço da gestão anterior. Eu vou ver se na gestão que vem vai continuar assim, deputado. Será que nós vamos ficar quatro anos, os próximos quatro anos, ouvindo de um governo de seis anos atrás? É herança maldita. A gente não pode esquecer da herança maldita. Será que vai ser sempre isso? Será que o governo Zema vai sempre se esconder na deficiência da sua gestão falando da gestão do seu antecessor ou dos seus antecedores? Porque, de vez em quando, a culpa é do PSDB também. Já observei isso aqui na Assembleia. As gestões anteriores ampliam um pouco mais, se reduz um pouco mais de acordo com o momento político. Eu lamento que os problemas que eu trouxe aqui tenham sido trazidos como ironia, sabe, sobre falta d'água. Lamento muito, porque é real. O que eu não faço é utilizar da minha condição de deputada para reclamar de um problema onde eu estou localizada, porque eu sinto que eu faria uma relação de privilégio em que peço eu mais milhares de pessoas, mas eu realmente lamento que tenha sido tratado com humor e com ironia eu dizer das pessoas que ficam sem água. Porque vocês entenderam que esse debate não é de defesa da privatização. Vocês falharam na gestão com o povo mineiro. Foi isso que eu disse. E continuam falhando, porque ainda vai faltar água esse ano, ou vai estourar em algum lugar a rede elétrica e como está sendo sucata que os terceirizados estão trabalhando, não vai ficar um serviço de qualidade e vai estourar de novo. Eu lamento. Porque sabe por que eu me impressiono, deputado Antônio Carlos Arantes? Antes, você fazia uma crítica, você pega o problema, olha como é que seria diferente. Deputada, qual é o bairro que está faltando água? Vamos tentar resolver? Faço compromisso com a senhora que a população não vai precisar passar por isso de novo. Eu vou verificar, deputada, por que está faltando água no bairro que a senhora mora e por que os moradores não são avisados quando tem interrupção de água? Olha a diferença. Vamos resolver. Onde que queimou o transformador de sucata? Vou verificar, vou apurar para que isso não se repita. Não era isso que a gente espera de resposta da gestão pública? Não. A minha realidade trazida foi o argumento para dizer que privatizar é melhor. o mundo está reestatizando, porque privatizar água não deu certo. Não deu certo. A privatização não deu certo. Mas, no mínimo, o que deveria, eu deveria ter ouvido aqui era isso. Vamos verificar, deputada. Não é possível, nenhum cidadão ter interrupção de água sem ele ser previamente informado. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça com nenhum cidadão ou cidadã de Minas Gerais. Era o mínimo, mas, se eu contribuir para tornar o dia de vocês melhores, eu fico feliz que os meus argumentos vão ser utilizados ironicamente para embasar a privatização. Obrigada, presidente. Obrigada. Deputada, não ironicamente, é claro. Eu, como a senhora disse que já sofreu por falta de energia elétrica, eu também. E eu já liguei para a CEMIG e fui muito bem atendido e não me identifiquei como deputado. Então, é o seguinte, problemas operacionais numa companhia do tamanho da CEMIG e da Copasa, eles vão acontecer pontualmente quase todos os dias. E é claro que sempre vai ter um para reclamar. O que nós dissemos aqui é só reforçando que a senhora, como uma defensora do Estado estatizante, do Estado socialista, argumentando o mesmo que nós argumentamos para justificar um processo de privatização. O Estado não é um bom gestor, nós já sabemos, é simplesmente isso. eu vou abrir o espaço dois minutos para o secretário para fazer uma tréplica em relação a observações novas feitas pela deputada Beatriz Sergueira para a gente passar a palavra aos demais deputados. Está certo, secretário? Com a palavra, por favor. Só para dizer rapidamente que eu acho que eu fui muito, eu quis dar um exemplo das dificuldades que o Estado teve no início de 2019, mas eu posso, obviamente, citar aqui os bilhões não repassados aos prefeitos, os bilhões do depósito judicial que foram trazidos para o Caixa, tirando aí, dificultando a vida das questões judiciais bilaterais da sociedade, os bilhões de calote aos fornecedores, muitas empresas quebraram e muitas empresas ainda cobram do Estado valores oriundos daquela época. Então, assim, e os recursos da Vale não foram, obviamente, utilizados para custeio, não se pode, então, considerá-los para esse fim. São todos carimbados, utilizados e fiscalizados pelo Ministério Público. Mas a senhora me deu a oportunidade de ampliar realmente o leque. Aí o consignado era só uma ponta do iceberg. Eu queria citar que nem isso acontecia, quanto mais outros. Mas os bilhões de repasse da Prefeitura, até de saúde, não foi repassado. O Zema está pagando, pagou. Deputada, por favor, ele está fazendo uso da palavra. Bom, presidente, sem mais. Perfeito. Pode usar o microfone, por gentileza. Eu só ia registrar que eu não continuo com vocês, porque eu vou participar da Assembleia Fiscaliza da próxima secretaria. Nós já tivemos nossas pautas trazidas e trabalhadas aqui. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu também tinha empréstimo, consegui nada naquela época, que eu sofri também. Eu também. Bom, dando continuidade, obrigado pela participação da senhora. Não, aí é função típica de Estado, não pode. Não pode, é função típica. Um abraço. Um abraço. Bom, dando sequência, obrigado, deputada, que vai se ausentar para estar em outra audiência. Eu passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para as suas perguntas e considerações. Cumprimentar o deputado Coronel Sandro, cumprimentar também aqui o nosso secretário Fernando Passalho, cumprimentar também toda a sua equipe, a satisfação estar aqui junto com o Márcio Canguçou, com o E.V.Zer, amigos aí de longa data, não é, Marcos? O E.Zer não de muita longa data, mas já vimos que é uma pessoa que realmente sabe atender bem. Mas, presidente Sandro, eu gostaria de manifestar aqui, na realidade, nem é questionando muito, tem poucos questionamentos, mas é enaltecendo o trabalho do nosso governador Romeu Zema, que foi feliz em montar uma equipe e montar também uma proposta de governo, que tem sido vitoriosa, é só olhar pelos números, quando todos os gráficos são positivos, são ascendentes naquilo que é para produzir, que é para ampliar, e são descendentes quando se fala de pagar dívidas, quando se fala de despesas, cada dia diminui os números, isso tem sido muito positivo, e aí, Fernando, lá na nossa Secretaria do Desenvolvimento Econômico, os números são fantásticos, de investimentos, é mais de 250 bilhões, gerando empregos, 273 bilhões já implantados, outros em fase de implantação, negociados, mas, na verdade, gerando renda, desenvolvimento, emprego, e o bom é que isso aí vai gerar tributos, que vai pagar contas, que vai pagar dívidas, que vai ampliar programas. É bom ver a SEMIG ampliando, Lieseri e Márcia, mas continuo ainda achando que precisamos diminuir prazos, ampliar as ações, principalmente naqueles projetos que geram renda, desenvolvimento, que a gente tem que levar lá. mas, de qualquer forma, agradecendo, que tem sido bem atendido, nem sempre resolve o problema, mas, na maioria das vezes, sim, e tem dado uma atenção, e vemos de forma positiva. Preocupado, agora, sim, com a Copasa, sabe, Fernando? Copasa, você fala assim, qual é a estratégia que deve ser tomada, eu não sei, eu só sei que falta água para muitos lugares, falta tratamento de esgoto, e cobre-se contas. E isso, nosso governo Romeu Zema tem que ter cuidado para o próximo mandato. Tem que achar caminhos, não dá para ter a mesma Copasa. Isso é uma condição, assim, inegociável. Fala assim, avançou, é melhor do que o passado? Sim, mas não de forma significativa para tratar o cidadão de forma, do que ele merece. Sabemos do esforço, sabemos da seriedade das pessoas que estão lá, mas nós temos que buscar caminhos. O FAPMIG, quando a deputada Beatriz reclama da não aplicação, eu já nem reclamo da não aplicação, eu reclamo da forma de aplicação, da forma de definição de projetos. E aí, sinceramente, eu não entendo como um recurso do Estado para financiar projetos de pesquisa dentro do Estado tem que ter participação de pessoas para julgar o projeto que não tem nada a ver com o Estado. Não dá para entender quando tem projetos importantes de vinho, tem projetos importantes de azeite, principalmente do azeite, o pessoal da associação me procurou, inclusive, e do vinho também, os seus projetos reprovados. E aí, porque na análise, os critérios, esse pesquisador não tem um currículo cheio de grandes conquistas do passado, mas é um técnico que está ali, que de repente é um moço que foi bem formado na universidade, que está aqui no primeiro projeto em que o projeto vai dar resultado, e esse projeto não passa. Então, FAPMIC, sabe, Fernando, eu falo que o bom, o Márcio já foi deputado e sabe, o melhor parceiro é aquele que, muitas vezes, não é só aquele que fica puxando o saco do governo, é aquele que apoia e acredita num governo sério, quando o governo é sério, mas também que levanta ali os problemas e podem ser corrigidos. E quando se fala do ar, quando se fala de pesquisa no campo, nós temos muita coisa boa aí que pode ampliar pode melhorar na área dos biosfertilizantes, na área da sustentabilidade, na área dessas novas tecnologias, inovações para a produção de produtos, de alimentos, como é o caso do azeite, do queijo. Então, a FAPMIC, ela tem que ter mudança no nosso entendimento de critérios para analisar esses projetos e viabilizar essas pesquisas que são fundamentais, porque é só analisar o passado, de repente, você está analisando um projeto de um técnico, muitas vezes, você tem que ter o critério também da entidade, só analisar que há 20 e poucos anos atrás a nossa produtividade de café era sete sacas por hectare. Eu falo que eu sou produtor, hoje nós temos uma média de 30 e isso foi em função de pesquisa da IPAMIG, foi em função de boas variedades, novas linhagens e eu confesso, sabe, Fernando, eu acompanhei, eu já comentei uma fazenda da IPAMIG, hoje ela não existe mais, onde, na época, um experimento de batata, de um especialista em batata e esse especialista, na hora de fazer a apuração do projeto, a batata foi para o prato, não foi para a pesquisa, por quê? Porque não tinha pessoas, faltava gente, faltava dinheiro para finalizar a pesquisa, muitas vezes, a pesquisa, em Minas Gerais e no Brasil, ela tem começo, meio e fim, na hora de materializar a pesquisa, falta recurso. Muitas vezes, tem um técnico, um cientista que vira tratorista, ele tem que fazer aquele serviço, tem que passar aquele defensivo naquela semana e não tem, não tem como contratar devido aos entraves burocráticos. Então, é mais nesse sentido, sabe, Fernando, é de contribuir mesmo, eu acho que a FAPMIC, você tem que sentar com o pessoal da IPAMIC, sentar com o pessoal de EMT, sentar com o pessoal do Cândido Tostes, em Coronel Pacheco, sentar com o pessoal de Embrapa e buscar uma estratégia para aplicação melhor dos recursos da FAPMIC. a ponto que, eu não vou nem falar, mas, no passado, tinha projetos chegar a ponto de ter projetos financiando a cultura do islamismo. Em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau. Em Brasil. É, é isso. Pesquisar, fizeram uma pesquisa lá de onde teve, dos vazenteiros, na beira dos rios, aonde a gente ia. Aí, descobriu que a enchente foi a 4 quilômetros de distância. Aí, o pazendeiro esteve aqui em uma audiência pública que nós provocamos e falou, e é verdade, sabe? Ele falou assim, realmente houve uma enchente que passou, nem foi lá, foi mais. Foi quando teve o dilúvio da Arca de Noé, aí realmente foi toda essa região toda, não ficou nada. Mas nós não podemos usar o critério do dilúvio, nós temos que usar o critério fora o dilúvio. aí não passa a linha daqueles 100 metros, entendeu? Ou seja, o dinheiro é da FAPMIG, sabe, Sérgio? Foi, não pode, mas isso até foi, não foi no nosso governo do Zema, não, entendeu? Mas não tem ainda, então eu estou defendendo a FAPMIG aqui, porque a FAPMIG, não estou defendendo a pesquisa, porque pesquisa é o que faz, a ciência e a tecnologia é o que vai fazer aí a descoberta de grandes conquistas para o Brasil e para o mundo. Fernando, mas é isso, parabéns aí, e vamos pedir a Deus que esse novo mandato, mais muitos bilhões chegue ao Brasil também, chegue em Minas Gerais e possamos gerar renda de desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Consulto o secretário, o Fernando Passales, se quer fazer alguma consideração em relação à fala do deputado Antônio Carlos Arantes. Não tem como não fazer, Arantes é um grande parceiro, há 15 anos que eu acompanho o trabalho dele e tenho muito orgulho, aprendi muito com Arantes e eu comungo com a fala dele, acho que tem que aperfeiçoar os processos, já estamos tendo reuniões com a FAPMIG, o professor Beirão totalmente aberto a isso e é importante ouvir, acho que as críticas, principalmente a forma como você coloca, uma forma construtiva, eu agradeço, deputado Arantes, por estar tendo essa aproximação cada vez mais e trazendo a oportunidade para a gente de melhorar, é isso que a gente quer de um deputado como o senhor. Obrigado. Os dados históricos, deputado, nos mostram que a FAPMIG nunca teve tanto recurso da FAPMIG historicamente, nunca teve, inclusive, os recursos que ela tem hoje ultrapassam o pleito de uma mudança de PEC, ela teve mais recursos, mas isso não me faz ficar satisfeito porque acho que a gente pode avançar ainda mais. Obrigado, deputado. Vamos avançar para o encerramento. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, presença do secretário Fernando Passalho, da sua equipe que se fez presente aqui, do nosso ex-deputado Márcio Canguçu, do Eliezer Francisco, e também que estão ali na galeria Bruna Fontes e Aline Silveira, não é isso? Obrigado pela presença. Quero agradecer também a presença da deputada Beatriz Serqueira, que teve que se ausentar nos momentos finais dessa audiência e, remotamente, em alguns instantes, estiveram conosco também o deputado Sávio Sousa Cruz e a deputada Andréa de Jesus, que, inclusive, até encaminhou um requerimento. Eu vou fazer a leitura dele, deputada, se a senhora não está acompanhando, mas a senhora vai saber. Mas, infelizmente, nós não temos quórum para votar o requerimento, mas fica registrado e, posteriormente, a senhora o apresenta na próxima legislatura, que eu acho que faltam duas horas para encerrar essa legislatura, acredito? Perfeito. E, se o secretário puder brevemente responder o teor do requerimento, que é o seguinte, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência nos termos tal, tal, encaminhar à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIC, pedido de providência para que seja instalada rede de energia elétrica trifásica nas comunidades quilombolas do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir o funcionamento dos equipamentos das unidades de produção coletiva dessas comunidades. Acho que já foi até abordado aqui, vão ter trifásico no Estado inteiro, é isso? toda a zona rural e, inclusive, nas comunidades quilombolas. A gente quer que os quilombolas tenham estrutura para produzir, para serem autossustentáveis e, só com energia, isso é possível, já está no foco da SEMIC já, que é as ações sociais, que é a harmonia do desenvolvimento econômico e social, que essa secretaria e o sistema de desenvolvimento econômico nunca deixaram de se atentar e a SEMIC dando um belo exemplo disso. Obrigado, deputado. Secretário. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura e publicação da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.